Dois irmãos de Massachusetts estão colecionando vitórias numa arte marcial que os brasileiros dominam, o jiu-jitsu. A colaboradora do Globo Notícia Américas, Marissa Souza, acompanhou um dia de treino dos dois. A parceria entre Júlia e Guilherme não é só em casa. Durante vários dias da semana, os irmãos treinam juntos nessa academia, na cidade de Everett, em Massachusetts. A paixão pelo jiu-jitsu é familiar. Primeiro o Guilherme começou a lutar, depois veio a Júlia e agora os dois até treinam juntos. Eu não sabia nada de jiu-jitsu, eles já eram faixas cinza, eu ainda era faixa branca e ele ficava, hum, Júlia, sou mais garota que você, sei que me obedecer, hein? A irmã mais velha faz parte da equipe que prepara o garoto de 12 anos para campeonatos na faixa etária dele. Guilherme conta que foi nocauteado pelo jiu-jitsu quando ainda morava no Brasil e tinha 5 anos de idade. O tio do meu amigo, ele me incentivou, ele falou para mim ir, que era bem legal. E eu comecei a ir, e eu comecei a gostar de jiu-jitsu, chamei meus amigos, meus primos. Aí, para mim, não ficar sozinho, meu pai começou a treinar, minha irmã, e a gente começou a pegar amor pelo jiu-jitsu. Júlia, de 16 anos, começou a treinar jiu-jitsu apenas um ano e meio, bem mais velha que o irmão. Quando criança, ela praticava outros esportes e, por causa de complicações médicas, teve que parar. Mas foi só voltar para despontar. No ano passado, conquistou medalha de ouro no Campeonato Mundial e Pan Americano Sem Kimono. E está super animada para o PAN desse ano, na Califórnia, no dia 17 de março. Guilherme também coleciona medalhas. O coach dos irmãos está satisfeito com os resultados e lembra da importância do esporte na formação de crianças e jovens. A gente tem muita recomendação e muito feedback dos pais falando que as crianças ficam mais calmas, no outro dia eles vão para a escola mais calma, eles se socializam. Tem criança que chega aqui e não é acostumada a socializar. Então, é além do esporte, além do jiu-jitsu. O jiu-jitsu traz para a criança benefícios tremendos. Eu pensei melhor até chegar na faixa preta e, quando chegar na faixa preta, abrir uma academia com minha irmã, com meu pai e continuar disputando. Obrigada, Marissa.